O meu primeiro teste deu errado, o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto e provavelmente, nessa altura do campeonato, eu sei que 99% das pessoas já teriam desistido. O Lucas sempre foi um garoto sonhador, entendeu? A ambição dele, ele queria conquistar o mundo. Algumas coisas não foram muito pra frente, ele teve que fazer uma cirurgia e a gente descobriu que ele estava com um tumor no joelho e assim, foi um baque, mas a gente ia vencer. Depois que ele fez a cirurgia, ele estava com um tumor, o tumor era benigno e ele chegou pra gente assim, meio sem jeito e falou olha mãe, eu quero fazer uma loja online, eu tenho que arrumar dinheiro, eu vou fazer e eu vou ganhar dinheiro com isso. Ele tinha muita convicção. E aí a gente pensou, ele é inteligente, a gente confiava nele, ele já tinha feito uma startup no ensino médio com um grupo de colegas, tinha dado certo e a gente sabia que ele era bem empenhado nisso e aí ele veio com outra história. Mãe, olha, eu vou precisar de mil reais, mas eu vou devolver depois. E a gente nem achou que ele fosse devolver, né? E acabou que a gente emprestou mesmo assim pra ele e foi isso. O mês era maio. Eu tinha mil reais na mão, não tinha sócios, não tinha funcionários, não tinha ninguém pra me ensinar o passo a passo. Foi assim que eu comecei e perder aqueles mil reais seria uma das maiores loucuras da minha vida. E sem contar também que minha mãe provavelmente ia me matar. Pra montar minha loja, eu utilizei a Shopify, que hoje é a maior plataforma de criação de lojas virtuais no mundo todo. É a que eu mais recomendo porque sua loja já vem pronta. O plano básico da Shopify custava 150 reais na época. Hoje, o plano básico da Shopify custa em média 29 dólares por mês. Mas se você tiver aqui, o nosso segundo episódio que vai ocorrer no dia 11 de maio agora, você vai receber um presentaço exclusivo. Foi uma parceria exclusiva que eu fiz com a Shopify que vai beneficiar muito você. E ó, pouquíssimas pessoas no Brasil, e eu arrisco até dizer no mundo, podem disponibilizar o que eu vou estar disponibilizando pra vocês na segunda aula. Voltando, eu tinha começado com mil reais pra criar minha loja ali, com gasto de plataforma. Eu já tinha gastado 140 reais, o que me sobrava ali, 860 pra continuar com esse modelo de negócio. E esses 860 reais, eu ia usar pra poder divulgar os produtos da minha loja. Por meio de anúncios, pra poder fazer com que eles fossem vendidos. Lembrando que esse é o valor que eu comecei, mas você pode começar com menos. Beleza, loja pronta. Aí a primeira dúvida que veio foi, o que eu vou vender? Escolhi 16 produtos e testei um por um. E só pra você saber, na segunda aula, eu vou te ensinar na tela do meu computador, o passo a passo de como criar uma loja na Shopify, e como você pode encontrar os produtos certos pra você vender na sua loja. E voltando aos 16 produtos, o meu primeiro teste deu errado, o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, e provavelmente, nessa altura do campeonato, eu sei que 99% das pessoas já teriam desistido. Mas, eu não me dei por vencido. Queria saber se aquilo funcionava mesmo. E eu tinha que devolver o dinheiro pra minha mãe também, né? Só consegui ter resultado, depois de 4 meses, no meu 17º produto. E lógico que eu fui correndo atrás dos meus pais, contar o resultado. Mas ainda era muito pouco. Eu realmente não apoiei. Não apoiei porque eu não entendia esse modelo de negócio e achava que isso não ia dar em nada, né? Até sugeria a ele que largasse disso e voltasse a se concentrar na escola, que eu achava muito mais importante. Porque eu sou de uma geração mais tradicional, onde o modelo de sucesso perfazia isso. Estudar, ser um bom estudante, fazer uma boa faculdade e ser um bom profissional na sua área que você escolheu. Eu não sou vocacionado pra essa área de internet. Então, eu não confiava nisso, né? Lucas, essa é uma característica que é dele marcante, que ele é muito tenaz no que ele faz. Ele não desiste fácil e vai atrás, corre, como diz na própria tatuagem que ele tem feito ali, ele corre atrás do que ele quer mesmo, né? Se esses jovens querem seguir esse caminho, tem que realmente saber que não é simplesmente uma questão de sorte, né? É uma questão de tenacidade. Tem que ser realmente muito perspicaz e buscar o que você quer. Lucas não conseguiu esse sucesso dele à toa, não. E se eu vejo quantas horas à noite ele passou acordado pra conseguir o sucesso que ele tem hoje. Até setembro, eu só tive resultados pequenos. E o meu pai ficou puto comigo. Ele me dizia que pra outras pessoas dava certo, mas que pra mim não ia dar. Que isso era só coisa de vendedor de curso. Mas, eu até entendo meu pai. Não era só ele que pensava assim. Afinal, realmente parecia ser impossível dizer pra ele que eu poderia ganhar mais do que ele em apenas alguns meses. Os meus amigos também achavam essa ideia meio louca, retardada. Eles não conheciam nenhum menino de 16 anos que tinha ganhado muito dinheiro de fato na internet. A maioria deles nem sabia que isso era possível. E pra ser sincero, a maioria deles nem queria. Eles queriam seguir aquele caminho tradicional que todo mundo segue. Estudar, ir pra faculdade e trabalhar com aquilo que não gosta. Ficar só reclamando da vida. O que não tem nenhum problema se você quer seguir uma vida normal. Mas, se você quer ser uma pessoa fora da curva, que alcança o que as outras pessoas não alcançam, você precisa se diferenciar.